Quem olha à primeira vista logo imagina as dificuldades de quem traz consigo algum tipo de deficiência. Mas quem disse que tais limitações devem excluir essas pessoas do meio social? A vida de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas pode ser menos difícil e muito mais feliz. Aqui por detrás desse portão, há 15 anos, existem profissionais e técnicas que vêm mudando a vida de muita gente. Localizado no Novo Horizonte, o núcleo da Pai Marabá é quem vem contribuindo para sorrisos inocentes e sinceros como estes. A entidade atende quase 450 pacientes do município e de cidades vizinhas. São mais de seis tipos de atendimentos. Eric, de 7 anos, a 2, é levado pela mãe ao núcleo para as sessões de fisioterapia. O resultado não poderia ter sido melhor. Como eu moro longe de Marabá, a Pai era o centro de referência mais perto, né? Então, pela necessidade do meu filho, que ele é uma criança PC, eu vim para a Pai, fui muito bem recebida, graças a Deus. Ele passou pela triagem e aí nós estamos aqui há dois anos. Então, na minha cidade, eu moro em Abel Figueiredo. Até aqui na Pai fica mais ou menos uns 110 quilômetros. Então, para quem conhece o meu filho na minha cidade, que vê ele de dois anos para cá, observa a evolução. Agradeço primeiramente a Deus, né? E segundo, o tratamento dos profissionais aqui da Pai. Está recebendo todos os estímulos necessários, né? Desde pequeno, né? E aí o que a gente faz como profissionais é estar orientando. Além do trabalho que a gente realiza aqui dentro da Pai, está sempre orientando as mães para continuar em casa o trabalho que a gente iniciou. A Fonoaudiologia e a Educação Especializada também fazem parte das atividades ofertadas às crianças, adolescentes e até para aqueles mais velhos. Tudo é estímulo para algo positivo. Ao final dos exercícios, que podem ser diários ou semanal, os alunos recebem alimentação. São quatro por dia. Essa turma aqui já aguardava o transporte para casa. Livra a gente para a parada, comendo no colo, pesado, e aí isso facilita a gente. Francisca só lamenta que a cidade ainda não tenha acompanhado a evolução da acessibilidade aos deficientes. Tem vários lugares que você tem que ir. Às vezes você precisa de ajuda e não tem. Mas a gente vai levando. O transporte dos alunos acontece de duas formas. Cadeirantes vão de Kombi, os demais no ônibus. A Pai funciona como apoio necessário, importante. Eu sempre digo que são duas ações que são inseparáveis. É a mobilização social e o amor. O amor, ele quebra qualquer barreira. Isso é um diagnóstico vivo aqui nas instituições, principalmente na Pai de Marabá. Quando a Pai começou, anos atrás, era muito rudimentar, com muitas dificuldades. Mas vem desenvolvendo-se um trabalho gradativamente. E graças a Deus que a sociedade, ela compreendeu hoje, ela é defensora da Pai. O espaço é aberto, nós não deixamos de atender, mas tem uma lista de espera. Por isso que a gente prioriza muito pela questão das pessoas terem uma frequência ativa. Porque quando o usuário perde três, está no regulamento. Quando ele é admitido, ele assina esse termo. Se ele faltar três atividades consecutivas, ou tiver três faltas consecutivas, sem justificativa, automaticamente ele é desligado do sistema. Porque nós temos uma lista de espera e tem muitas crianças precisando de atendimento. E eu não posso deixar o profissional esperando, tendo outros que necessitam. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização com a família. Se justifique, telefone. Eu costumo receber várias ligações até a cobrar, porque eu reconheço as dificuldades de cada um. Mesmo aqueles que estão na lista de espera, a Pai não deixa de atender. Ela encaminha, encaminha para as consultas, encaminha para o SACI, para a retirada de documento, faz uma avaliação, a primeira avaliação. Já orientamos os seus direitos que têm, quais são as suas vantagens, entre aspas, que não é a vantagem de ser deficiente, mas qual é as políticas públicas que vão atendê-lo. Então, isso facilita, para facilitar, desde então, eu digo um atendimento indireto, um atendimento extra, enquanto ele não entra. Mas, mesmo assim, a Pai dá essa orientação e acompanha e encaminha para as políticas públicas. Mas, para que todos esses trabalhos aconteçam, a entidade tem de contar com doações, e elas têm chegado, embora sempre precise de mais. Seja qual for a sua ajuda, daquelas mais simples que seja, no cofrinho que está no comércio. Muitas pessoas não valorizam aqueles cofrinhos, mas é tão importante aquela moeda de 10, de 15, de 50 centavos, de 1 real. Nós temos essa forma pela conta energia, isso é para quem tem telefone fixo, eles só ligam para quem tem telefone fixo. Você que queira contribuir com a Pai, você pode fazer a doação via boleto bancário, entrar em contato conosco no telefone 32 22 83 15 e 32 22 83 11. Se você quiser uma doação ou doar algo para a Pai, queira que a gente vá buscar, telefone, ligue para nós nesses telefones, que nós mandaremos, vamos ao seu encontro. Mas esse será um prazer enorme de recebê-lo aqui na nossa instituição, para que a gente possa apresentar para esse contribuinte o que é feito com o seu dinheiro. Isso eu tenho o maior prazer de transparecer e de mostrar. A Pai não vai fechar. Existem muitas pessoas comentando na cidade, isso não é verdade. Aconteceu uma mobilização no dia 13 de julho, em Brasília, mas com ênfase naquelas Pais que têm escola credenciada pelo MEC, para melhor entender. aquelas que recebem recursos do PNE, não é o caso da Pai de Marabá. Esse recurso foi dado pelo próprio governo federal, hoje ele quer retirar. O que é que a meta 4 informa? Que até 2016, todas as pessoas, seja ela com deficiência ou não, têm que estar na rede regular de ensino. Mas é lei, papel cabe tudo. Então, quem dera que todos fossem para a escola comum, quem dera que as nossas escolas estivessem prontas, é o nosso desejo. A Pai, a intenção dela é incluir, a Pai não desconsidera isso, pelo contrário, a Pai, ela trabalha diretamente com a inclusão.